O Rio Maior Basicamente foi criado em 2004, mais de 19 anos, por um grupo de amigos. Inicialmente tínhamos apenas equipas férias na nossa primeira época, feminino e masculino, mas rapidamente percebemos que o futuro é a formação. Atualmente o Rio Maior Basicamente é um clube de formação. Já conquistamos alguns títulos distritais e em competições nacionais temos dado algumas prontas, mas acima de tudo para nós o importante é a formação dos atletas, dos atletas enquanto pessoas, sendo que os resultados desportivos são uma consequência do bom trabalho que temos desenvolvido. Atualmente temos um corpo técnico que a nível distrito está além dos melhores, a nível dos outros clubes e aquilo que nós queremos é sempre evoluir, ou seja, no sentido de proporcionarmos melhores condições a todos os atletas que confiam em nós, bem como a nossa massa associativa e simpatizantes. E quanto é isso também? Quantos atletas, treinadores, 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 bem estável? O Rio Maior Basicamente, esta época, vai também superar a frasquia dos 100 atletas. Neste momento temos todos os escalões, desde o mini básica até aos 100 anos masculinos. Infelizmente tivemos que prescindir esta época de 100 anos masculinos, mas os escalões mais baixos vão acabar por preencher. Temos cerca de 8 treinadores, sem contar, como todos os outros seccionistas e toda a massa que nos dá apoio, em termos dos treinos, temos protocolos feitos com a Escola Superior de Esporte, por exemplo, no sentido de fazermos estágios dentro do Rio Maior Básica e é esse o caminho. Com a Dashboard, vocês têm que ter aqui uma relação, não sei lá, ao nível dos espaços, também com alguns serviços que têm que ser. Treinos durante a semana, já vamos ao fim de semana. Exatamente. Ou seja, o Rio Maior Básica, se não fosse este protocolo que temos com a Câmara Municipal do Rio Maior, neste caso com a Dashboard, não era possível ao clube sobreviver, nem proporcionámos a qualidade de treinos que temos dado aos nossos atletas. A Dashboard tem umas instalações, do meu ponto de vista, que são das melhores a nível nacional. Temos um pavilhão polidesportivo, qualquer equipa que cá vença, ao ver, aquele marcador fica maravilhado, seja o PIS, a caixa de ar. E depois, nós em termos dos treinos, temos treinos durante a semana, vários escalões, normalmente a partir das 5 até às 9, 10 da noite. Acabamos por utilizar o polidesportivo, o multiusos e o ginodesportivo. Por vezes também utilizamos os espaços desportivos exteriores, ainda mais agora que foram criados os campos 3 para 3, essencial para fomentar o desporto, neste caso a nossa modalidade, que é o basquetebol. E depois, durante o fim de semana, temos jogos, normalmente uma agenda bastante preenchida.